Na madrugada de hoje, o mototaxista foi agredido por dois homens em situação de rua em Governador Valadares. Um dos suspeitos foi preso antes do amanhecer. O outro foi detido no período da manhã, graças às imagens do sistema Olho Vivo que os identificaram. O sargento da PM, Joviniano Matina, gravou um vídeo. O Olho Vivo visualizou ali uma agressão vinda desses dois moradores de rua contra esse mototaxista. De imediato acionou as guarnições policiais de servido e de momento conseguiu deter e efetuar a prisão de um dos autores. Mais tarde, a equipe Olho Vivo, por volta das 7h30, localizou esse cidadão próximo à rua Clique da Cunha. Esse outro autor que foi localizado e preso. E com esse cidadão foi localizado aí o capacete que foi furtado da vítima. Cidadão conduzido até a delegacia a fim de prestar esclarecimento ao delegado.